Bom dia, boa tarde, boa noite. Se for a noite, o que você está fazendo ao invés de ir dormir, fica assistindo nossos vídeos. Aqui é o seguinte, simplesmente o que eu vou fazer é colocar esses de 20 ml dentro do frasco grande. Esse frasco que a gente usa com o pedestal, porque aí não deixa cair. O que acontece? Tem outra marca, lá ele tem outra marca, mas eu prefiro essa daqui. Eu prefiro essa daqui, já estou satisfeito, estou feliz. Provavelmente daqui a pouco já faça um serviço com essa cola e isso quebra tudo. Enfim, você entendeu, né? Eu não encontrei dessa daqui, que é de 100 ml. Comprei 4 pequenininhas, vou colocar. Daqui a pouco, quando eu terminar de colocar, eu vou trabalhar numa das botas ali. Só um momento. Então, como eu falei, já que agora nós temos a colinha, aquela colinha super very special, né? Aquela colinha que tem desenhado um pé de sapato. Então, nós vamos fazer o seguinte com esse par de botas aqui. Nós vamos colocar aqui embaixo antiderrapante. Eu já cortei no modelo. Isso daqui eu cortei com uma faca especial ali na nossa prensa, mas pode ser cortado, pode ser desenhado. Não é desse pé, tá vendo aqui, ó? Não é desse pé. É isso aqui, ó. É que você provavelmente não consegue ver, mas eu fiz riscos a caneta aqui. Aqui eu tenho o lugar mais ou menos centralizado, onde eu vou colocar. Tem a calma, você que tem alguma coisa contra a minha voz. Ó, minha linda voz. A voz do Brasil. Baranel. Gente, ó. Aqui é bom ter um pano. Ah, que coisa linda esse pano. É... Aqui. Certo. Ó, acabei de colocar. Tá? Só que eu vou deixar secar mais um pouquinho. Que tempo é esse? É o tempo de eu pegar o outro pé e fazer a mesma coisa. Certo? Tem um risco. Já lixei. Lixei as borrachas também. Borracha de látex. Látex é uma borracha natural. É lógico que provavelmente tem um pouco de petróleo para reduzir o... Para aumentar a existência e reduzir o custo. Certo? Vamos preservar a natureza. Nosso trabalho é preservar a natureza. O pessoal que já está desesperado, pois esse homem não vai parar de falar. Meu Deus do céu. Que voz medonha que ele tem. Pronto, parei. Agora você vai ter o silêncio. Música 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 Tchau. Então gente, mais um videozinho rápido, é isso aqui só, os pedaços de borracha colado como antiderrapante, na parte dianteira do sapato, uma espécie de meia sola, outro colado aqui, o que eu vou fazer agora é um acabamento ali na lixa e está resolvido, certo? Não derrapa, não escorrega, mesmo no piso molhado, show de bola, ganhei 50 conto e estou até quase feliz, estou mais feliz se você se inscrever, se você não é inscrito, se você já é inscrito, dá aquele joinha, fala assim, ó, puxa vida, ficou bom pra chuchu, mas, né, você que tem bom gosto, é inteligente, agora, se você quer aprender a fazer isso daqui e mais uma poção de coisas, vem pra cá, tá? Você entra na nossa página ou então manda uma mensagem no nosso WhatsApp, que deve estar, a página deve estar aparecendo aqui em cima, o WhatsApp deve estar aparecendo aqui embaixo, você manda, a gente conversa, tá bom? Tchau, beijo na alma, no coração, no...